Música Ah, bienvenue a L'Incroyable Universo avec Elisa Eu sou Elisa Tuchon-Finermann E hoje a gente vai desvendar juntos os mistérios de bien e bom Se você é uma dessas pessoas, como muitos alunos que confundem bien e bom Hoje os seus problemas acabaram Então, vamos baixar essa aula secreta Primeira coisa que você precisa entender Você precisa entender que bien é um advérbio Agora você deve estar pensando, mas o que é um advérbio, Elisa? Um advérbio é aquilo que qualifica o verbo Ou seja, ele vai dar uma qualidade que mostra como esta ação é realizada Presta atenção no exemplo pra você entender perfeitamente o que é um advérbio E por que bien é um advérbio Se eu falar Tu parles bien le français Tu parles bien le français Bien aqui está me dando como o sujeito fala Tu parles bien le français Esse bien está mostrando que eu falo bem Ou seja, vocês podem começar a traduzir bien por bem Tu parles bien le français Voilà, le premier exemple Não esqueça que por ser um advérbio, a gente não faz concordância Ou seja, pouco importa se é feminino, masculino, singular ou plural Bien é sempre bien, não tem variação Agora eu vou baixar o segundo exemplo secreto Alô? Oui? Ah, d'accord Bom, a segunda palavra, como a gente falou, é a palavra bom Bom é um adjetivo Qual é a diferença entre adjetivo e advérbio? Então, saiba, meu caro gente Que um adjetivo é aquela palavra que vai qualificar um substantivo Um nome e não uma ação Lembre disso É exatamente a mesma coisa Ele vai dar uma qualidade Mas não da ação, mas de alguma coisa Um substantivo, um nome que estaria numa frase Vamos ver um exemplo para isso ficar mais claro Aqui, bonne aparece no feminino e no plural Porque note é feminino e plural Então a gente já está entendendo que bom faz sim a concordância entre gênero e número Ou seja, se for plural, precisa aparecer no plural E se for feminino, precisa aparecer com a marca do feminino Ou seja, bom pode virar bonne E no plural, bom ou bonne Não tem diferença na pronúncia do singular e do plural entre feminino e masculino A única diferença é do masculino para o feminino Que a gente muda a pronúncia Bom, bonne, d'accord Tem cinco verbos com os quais bien se comporta como um adjetivo São eles os verbos être, paraître, devenir, sembler, rester, por exemplo E outros verbos desse tipo Eu poderia falar então Tu sembra bien? Tu es bien? Então nesses casos, bien funciona como um adjetivo Ele está qualificando o sujeito e não o verbo Alô? Ah! Oui! Oui! Estão me lembrando aqui um assunto muito importante Bom e bien tem sentidos diferentes quando usados com o verbo être Vamos ver um pouquinho isso também, como funciona Bom, usado com o verbo être, é um julgamento afetivo Ou seja, eu poderia falar Cette tarte est bonne Eu tenho a sensação de que esta torta é boa Ou c'est un homme bon C'est un homme bon Eu tenho um afeto por esse homem Que mostra que ele seria uma boa pessoa Agora, bien, acompanhado do verbo être, é um julgamento moral Alguns exemplos C'est un homme bien Eu tenho a sensação de que este homem é bien Legal, bacana No sentido moral Ou ainda, cette maison est bien A gente usa então bien E bon, acompanhados do verbo être, com objetivos um pouco diferentes A palavra bom pode ser usada com alguns verbos de uma forma invariável Por exemplo, quando eu falo Il fait bon Il fait bon Ao falar il fait bon Eu nunca vou mudar esse bon E isso significa que a temperatura está agradável Ou ainda Sontir bon Ça sent bon Ou seja, o cheiro está agradável Hum, ça sent bon Eu nunca vou usar esse bon Nem no feminino, nem no plural Em nenhuma variação Agora, o último detalhe Para você anotar no seu caderno E não esquecer de lembrar disso depois Afinal, uma missão secreta nunca deve ser desperdiçada Quando eu falo bien de Isso significa beaucoup de Ou seja, muito Por exemplo, se eu falar Tu es bien des amis? Tu es bien des amis? Significa Você tem muitos amigos Tu es bien de la chance? Você tem muita sorte? Tu es bien de la chance? Maria Santos e Plantão Animal Este vídeo foi feito especialmente para vocês Vocês me perguntaram também Sobre a diferença de mieux e meilleur Mas eu precisei dividir essa aula em dois pedaços Agora que vocês dominam bien e bom Vocês vão conseguir com certeza Entender muito melhor A diferença entre mieux e meilleur Em uma próxima missão Caros agentes Agora que vocês acompanharam Toda esta missão secreta de bien e bom C'est à vous maintenant Vous devez construire 5 frases Avec bien e bom Dans les commentaires E n'oubliez pas de faire ça Parce que sans ça La mission n'aurà pas eu de succès Agente secreta Elisa Détruisez toutes les pistes Imediatement De votre passage A cet endroit Et partez imediatement Votre voiture secrète Vous attend Au revoir Se inscreva no meu canal E não esquece de ativar o sininho Para receber absolutamente tudo do EVEC Elisa E mergulhar de vez na língua E na cultura francesa C'est parti? Allez, venez!